Naruto Shippuden, Gekitou Ninja Taisen, Special! Se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder os conteúdos de Naruto Online, também de outros jogos, aqui no canal do Sasuke Vingador, beleza, Tropa? Então vamos lá, família. Vou mostrar tudo o que tem aqui no joguinho, beleza? Aqui tem os ninjas da saga do Naruto Shippuden, né, mano? Tem ninja brabíssimo. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou deixar o link na descrição, mano, pra vocês baixarem e também poder jogar, tá ligado? Com seus amigos e tudo. Então vamos lá, Tropa. Vou colocar aqui, selecionar os personagens, né? Olha o tanto de personagens que tem, Tropinha. Olha isso, mano. Ó, tem o Kakashi da Mandan Bua, tem a Inu, o Chouji, o Shikamaru, o Asuma, a Sakura, o Narutinho Shippuden, tem o Sai, o Yamato, o Kiba, o Shino, o Hinatinha, o Renai, né? Tem também o Rinji da Akatsuki, tem o Sasori lá, o Hiroko, tem o Sasori lá, ele já transformado, né? Deidara, o Hidan, todos os mesmos aqui da Akatsuki, né? Tem o Itachizão brabo, tem o Sasuke aqui também, Itaka, né? Também tem o Jiraiya, a Tsunade, os 3 Senni lendário, Anko Kabuto, também tem o Yugao, a Tempen, Neji, Rokili, Gai, Kakashi, Kilebi. Só tem Ninja Brabis, né, família? Tem o Ninja da Areia também, também tem a Tio Baki. Aí aqui embaixo só os Brabam mesmo, hein, Leque? Aí o Kagizão, o Naruto Senni, e também o Minato, o quarto Hokage. Como vocês podem ver aqui tem vários personagens na Tropa. Então vou jogar aqui um com o Sasuke e também com o Killer B, né? Vou fazer aquela lutinha lá do anime, que é bem topzera. Ó, tem até o nome... Olha isso, rapaziada, tem até os personagens, né? Aí tem aqui também os lugares, né, que dá pra gente lutar, ó. Tem o Exame Chunin, lá do Clássico. Tem vários lugares bem interessantes, né, Tropa? Então vou lutar aqui também nesse Campo da Areia, né? Quem assistiu o anime já tá ligado, que o Sasuke lutou com o Kilebi mais ou menos aqui nesse local, né? Então vamos lá, família. Sasuke vs Kilebi, hein, Leque? E o amigo desse jogo vocês vão ver, rapaziada, como é muito top, ó. Ele é parecido com o Naruto Storm, né, mano? Olha isso aí, ó. Ó, tem as falas dos personagens, olha que da hora. Aquele aí, Bihimana, ó. Vamos lá, Tropa, vamos começar aqui? Vamos lá, olha aí, ó. Vamos poderizar, né, Leque? Olha isso. Aí eu vou soltar até o Katun aqui, ó. Boa, moleque. Deixa eu ver se eu faço aqui. Eita, poeira. Eita, poeira. Deixa eu defender aqui, né, Tropa. Vamos lá, vamos partir pra cima aqui do Kilebi, ó. Ver se eu consigo fazer um juts aqui. Vamos lá, Tropa, ó. Olha o Shidaru Nagashi, moleque. Caraca, muito bravo esse Shidaru Nagashi, né? Olha lá, o Kilebi se transformou. Agora eu vou dar uma cacetada aqui nele, né, Leque? Nossa, levei um porrodão, mano. Tá um pouco lagado, família, porque eu tô gravando, tá ligado? Fica meio que travando mesmo. Mas quando você jogar, mano, vai rodar de boa. Toma essa bicura. Boa, Tropa. Ganhamos aqui a primeira. Aí sim, Leque. Então vamos aqui pro segundo round, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos arregaçar o Skilebi, mano. Vamos fazer aquela vingancinha lá. Pra cima do B. Eita, mano, ele desviou, velho. Vamos ver se eu tento fazer aqui o Ultimate Juts, rapaziada, pra vocês verem, mano. Boa, olha lá, pegou o Ultimate Juts. Esse aqui é o Ultimate Juts dele, rapaziada, olha lá, velho. O Shidaru Zão. Olha o Tantan. Nossa Senhora, velho. Tira bastante life, né? Também eu vou mostrar pra vocês, mano, a materassa, velho. A materassa desse jogo é muito top. Deixa eu tentar dar uma porradão aqui, ó. Opa, a substituição, ó. Boa, 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 boa. Aê, Leque. Vamos ver se eu consigo fazer uma materassa pra mostrar aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Achei bem, moleque. Olha, até desvia, Leque. E eu, amigo. Eita, pega. Quando a gente faz substituição aqui, rapaziada, também gasta o chakra ali de baixo, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa, agora eu vou fazer o amaterassa agora. A barra já tá cheia, já. Nossa, ele carregou agora, mano. Ai, me pegou ali, velho. Que merda, hein. Olha o Lariate. Nossa, se pega o Lariate, hein. Vamos lá, vamos lá, agora. Olha aí, rapaziada. Olha o amaterassa, mano. Olha isso, família. Olha o efeito. Amaterassa. Nossa senhora. Olha que da hora. Ele fica se queimando lá, ó. Já era, mano. Ele GG. O Sasuke é muito roubado, né, mano, aqui nesse jogo. Cê é louco. Esse é o jogo, família. Muito bom mesmo, né? Vou deixar o link aí na descrição, mano, pra vocês baixarem, tá ligado? O Naruto Keiko. Ninja Taizer, né, mano? Que pra mais uma lutinha, família? Ou agora com o Itachi, né, mano? Deixa eu ver. Itachi versus... É, vamos com o Minato aqui, né? Eu vou chamar meu irmão. Vamos lutar agora no escuro, mano? Aqui na floresta da noite. Infelizmente aqui ainda falta alguns personagens, né, que não tem, mano. Falta o Obito, né? Falta o Madara também, que não tem. Mas alguns ninjas aqui do Naruto Shippuden, né? Já tem que deter esse joguinho, tá ligado? Vamos lá, mano. Vamos ver se o Itachi é bravo. Caraca, já chega com... O Tormo, o Arida. Aê, moleque, é uma terraça. Pega. Ó, uma terraça que é lá atrás, né? Opa, errou ele. Deixa eu ver se ele for fazer algum combozinho aqui. Caraca, ele bota o... Nossa, ele bota o clone dele, mano. Caraca, aqui é luta de gente grande, hein, moleque? Sai, 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 bem. Deixa eu me defender aqui. Caraca, esse combo, mano. Caraca. Toma, o Arida. Toma, o Arida. Pega, pegou, tropa. Isso, moleque. O que o Itachi vai fazer? Olha lá, o Genjutsu dele. Nossa, mano. Olha que Genjutsu top, rapaziada. Toma, o Minatão, ali. Olha o clone pra cima dele, ó. O Arida, moleque. Caraca, massa, sei, velho. Vamos defender aqui, né? Nossa. Opa, desviou. Pega. O Tachizama é muito brabo, né, ele? Olha o covo, mano. Olha o clone dele. Caraca, velho. O bicho é muito quebrado, né? Vamos ver pra baixo aqui. Sai, 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 sai. Toma. Caraca, ele fica desviando, mano. Olha o covo. Vai, vai, solta, solta, mano. Chegou. Ah, moleque. GG, família. Que luta brabíssima, hein? Caramba, só ter acertado ali o Ultimate Jutsu pra mim já tá top, mano. Ashbe. Sai, 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 vem. O Minatão tá muito quebrado, né? Opa, errou, hein? Não queria falar nada não, aí você errou, meu nobre. Caraca, esse combo. Caramba, deu uma travada agora, mas tá meca. Esse combo dele é muito daora, né, mano? Toma. Pega Minatinho. Pega, pô. Vou ver se eu consigo soltar o outro Ultimate Jutsu, né? Caraca, ele me pegou ali atrás, mano. Comecei a conseguir soltar o Ultimate Jutsu, rapaziada. Vou esperar ele me atacar um pouquinho. Pega ali o chakra, isso, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ataca mais, ele me ataca mais. Esse combo. Ai, nossa, ia soltar o Ultimate Jutsu dele, tropa. Foi bom, mano. Agora eu marquei, mas é isso aí, rapaziada. Esse é o jogo, né, mano? Como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição, rapaziada, pra vocês baixarem. É um jogo muito incrível aqui. É tipo um narutinho, né, mano? Storm aqui que você pode jogar, tá ligado, no seu celular, tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para o vídeo dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, falou até mais, rapaziada. Falou! Falou!